Agradecer a todos os deputados e deputadas, cumprimento toda a nossa população que está acompanhando a sessão. Quero aqui saudar todos os candidatos e candidatas que disputaram essas eleições, levando aos eleitores as propostas, fazendo bom debate. E saudar em especial todos e todas que foram escolhidos pela população para estarem tanto nos executivos municipais quanto no legislativo do nosso Estado, nas várias camas de vereadores. Destacando a presença importante das mulheres. Essas eleições, no caso do Partido dos Trabalhadores, nós tivemos um aumento da participação das mulheres e também um aumento de mulheres eleitas como vereadoras. Destacando, por exemplo, em Cascavel, a professora Lílian Porto foi a segunda mais votada do município. Destacando, por exemplo, também a presença da Lenir Londrina, mulher lutadora, eleita vereadora do Estado de Londrina pela parte dos Trabalhadores. E aqui em Curitiba, nós destacamos a reeleição da professora Josete, uma professora muito respeitada, vai exercer o quinto mandato como vereadora de Curitiba, uma professora que faz um trabalho excelente, um exemplo de vereadora para o Paraná e para o Brasil. E aqui nós tivemos a eleição também de uma outra mulher lutadora, que é a Carol da Artura. Ela é dirigente da direção estadual da PP Sindicato. professora da cidade de Curitiba, foi a terceira vereadora mais votada em Curitiba, com quase 9 mil votos. Então, saudar também a eleição da primeira mulher negra para a Câmara de Vereadores de Curitiba. Isto marca época, isto é fundamental para o combate ao racismo, o combate às desigualdades no nosso país. E aqui também tivemos a eleição do Renato Machado, um advogado, um militante do movimento negro, um lutador em defesa dos que mais precisam do poder público. Então, nós tivemos uma ampliação do número de vereadores e vereadoras do nosso partido no Paraná. Elegemos 122 vereadores e vereadoras. E também ampliamos o número de prefeitos e prefeitas no Paraná, chegando a oito prefeitos eleitos no nosso estado. Também ampliamos o número de vices também, com a presença de dez vices eleitos também pelo nosso partido. Então, houve, de fato, um crescimento. Não foi o crescimento que nós queríamos que acontecesse, mas houve um crescimento importante. E nós também tivemos a eleição de vários prefeitos e prefeitas que são nossos aliados. Estão em outros partidos. Nós participamos com candidatos a vereadores e a vereadores em vários lugares. E tivemos também êxito na eleição de prefeitos e prefeitas, que têm o compromisso de levar também a pauta que o nosso partido defende. Quero aqui cumprimentar, então, todos e todas, desejar que façam o mandato cumprindo com aquilo que foi apresentado à nossa população. E, mais uma vez, eu quero aqui fazer um apelo ao governador, ao líder do governo e ao secretário de Educação, ao chefe da Casa Civil, para que, na reunião de amanhã, às 13h30, quando a direção estadual da PP será recebida no Palácio Iguaçu para uma reunião, para tratar de vários temas, destacando aqui a suspensão, a revogação do edital 47, para que se mantenha os mesmos critérios que, há 15 anos, seleciona os professores, contratos PSS, para trabalhar no Estado. Justamente no ano que nós estamos numa guerra biológica, enfrentando o coronavírus, e que ele está vencendo muitas pessoas, tirando vidas, né? Neste momento, o governo muda os critérios para fazer aglomeração, que pode passar de 100 mil candidatos fazendo prova presencial. E, mais do que isto, também, neste momento que os nossos professores estão abalados, inclusive, psicologicamente, como toda a população está no Brasil e no mundo, por conta desta guerra biológica. Você fazer esta pressão, podendo aqui deixar desempregados mais de 20 mil professores da rede estadual. Isto é um absurdo, por isso nós não concordamos, e queremos que o governo... Deputado, um minuto para concluir. Queremos que o governo receba a direção da PP, receba e atenda as reivindicações, além das demais reivindicações que são importantes para a qualidade da educação do Estado do Paraná. Mas este é um tema muito importante. É fundamental que o governo revogue esse edital 47 e convoque, através de um outro edital, a seleção simplificada, como já vem sendo feita há 15 anos. Portanto, não ameaçando o emprego, o trabalho de nenhum professor que, de fato, precisa desse trabalho. E nós precisamos dos nossos professores do Paraná para dar continuidade ao bom trabalho que já é desenvolvido na rede estadual. Então, fica aqui, mais uma vez, o apelo. Eu sei que vários deputados estão também apoiando os nossos professores. Eu queria pedir para que todos os deputados apoiassem, e a população do Paraná também desse esse apoio aos nossos professores, que precisam de apoio neste momento.